Esta é a segunda edição da campanha Geladeira Solidária que a equipe da Catequese da Paróquia São Pedro Apóstolo está realizando. Arrecada donativos para o Hospital do Câncer e a Casa de Apoio Gama de Pato Branco. A campanha da Geladeira Solidária surgiu no ano passado com um tema missionário que nós estávamos trabalhando em sala de aula, em sala de catequese, com as crianças, que era o Dia do Pobre. Então apresentado isso às crianças, eles gostaram da ideia e aderiram à campanha. Então todo mês de novembro nós estamos entrando com essa campanha com as crianças da catequese e da infância missionária. As doações podem ser entregues na Secretaria Paroquial e na Secretaria da Catequese da Paróquia São Pedro. Também nas missas, no final de semana, terá umas caixas nas portas da igreja onde podem depositar. Então são suquinho, água de coco, pode ser o grande, o pequenininho, o todinho, sabe? Então aquele suquinho pequenininho. Os donativos serão consumidos pelos pacientes em tratamento no Hospital do Câncer e Gama. Por isso, a convocação para crianças da catequese e também suas famílias e toda a sociedade. Esse ano, como as crianças não estão presencialmente participando dos encontros, nós estamos convocando as famílias da nossa comunidade para fazer a parte do comprometimento das crianças. O próprio Papa Francisco nos pede que a gente estenda a mão aos pobres. E aqui, no caso, nós estamos pedindo para estender a mão aos que lutam pela vida. Eu queria convocar todos, todas as famílias da catequese, da Iã, para que dói. Seja uma caixinha, seja duas, seja dez, mas que dói. Vamos estender nossa mão nesse Natal também a todas essas pessoas também que estão lutando pela vida. Assim como nós, nessa pandemia, todos nós. Então, assim, não custa muito também, né? Um real, dois reais, uma caixinha. Então venha participar conosco. Eu também queria convocar todos os movimentos da nossa igreja para que eles também possam doar, ajudar nós nessa campanha. É para o bem do próximo e eu acredito que todos nós podemos doar. As doações são importantes. A campanha está prevista para terminar no final deste mês. O projeto é até o final do mês, mas se passar alguns dias também, a gente vai receber com todo amor também. E nós vamos fazer o trabalho de entregar, mesmo que for em dezembro, essa entrega. Se alguém não puder entregar essa semana, que nós estamos em cima da hora, né? E aí E aí